Amém Aleluia, louvado seja o Senhor Amém Estamos aqui mais uma vez para louvar e bem dizer o nome do Senhor Jesus Só um minutinho Tirar os cintos fios antes que ela caia Mas para nós é uma alegria muito grande Em estarmos aqui louvando e bem dizendo o nome do Senhor esta noite Feliz também como o pastor Watt falou com a presença da Lisa Fez bastante palco aqui Mas o Senhor sabe em todas as coisas Sabe como ela é querida nos nossos corações Felizes também com a presença do Oscar E do Luiz que vai nos ajudar aí na bateria Como eu já falei bem Nós não somos profissionais Somos apenas cantantes que louvamos nosso Senhor E para nós é um grande prazer Deus ter conosco Para nos ajudar A dar avanças para nosso Senhor Amém Essa questão fala da seguinte forma Que nós somos a geração que dança Por aí, irmãos Há uma geração que muitas vezes fica nas baladas De sexta, sábado, domingo E às vezes chega à tarde Tem energia para tudo Mas muitas vezes quando falamos assim Vamos na casa do Senhor E vamos louvar o Senhor Parece que as pessoas estão tão dispostas assim Mas nesta noite Uma coisa eu sei Se você saiu do seu lar Se você saiu da sua casa E veio aqui É porque você quer Apresentar Junto com o Pai do Senhor A sua geração Então eu convido a você Nesta noite Para que O Pai do Senhor O Pai do Senhor O Pai do Senhor O Pai do Senhor O Pai do Senhor